É com muita emoção que aqui me encontro em São Paulo, evocando uma saga familiar, começada com o meu avô, continuada com os meus pais e que se projeta para as gerações do futuro. Não há, pois, entre o Presidente de Portugal e São Paulo, nada que se para porque tudo nos une. Sinto-me paulista em São Paulo, tenho encontrado cada vez mais paulistas que se sentem portugueses em Portugal. E sentir-se paulista em São Paulo é natural, depois de muitas gerações aqui vividas. Porque São Paulo é, à sua maneira, um mundo de comunidades, um mundo de culturas, um mundo de civilização. Como o Brasil o é, de forma eloquente, potência universal. Mas nessa realidade que tem cambiantes diversos, há um recanto português. Há um recanto português. Há uma componente portuguesa fundamental em São Paulo. Houve desde o momento em que, não está ainda naquele mapa, estaria mais tarde, em que Apulso foi conquistado este terreno por portugueses. E depois, com outras comunidades, que se juntaram àqueles que de origem eram brasileiros. Com comunidades que vinham outras da Europa, como da África, como da Ásia. Os portugueses souberam aqui ajudar a criar uma das maiores metrópoles do mundo e, de longe, a grande metrópole da língua portuguesa. E faz de nós, portugueses, naturais paulistas. E faz do Presidente de Portugal, por seu percurso familiar e humano, um paulista por natureza. E por isso esta oportunidade de encontro proporcionada pela Câmara, Sr. Presidente, é uma oportunidade muito feliz. E é feliz por várias razões. Primeiro porque as Câmaras de Comércio têm um papel essencial a desempenhar hoje e no futuro nas relações entre Portugal e o Brasil. Vai ser preciso, já o disse em Portugal, definir o estatuto jurídico das Câmaras de Comércio para sabermos exatamente quais são os seus fins, quais são os seus poderes, como se podem mover no direito do Brasil como no direito português e naquele direito que nos é comum. Juntam-se ao muito que no plano político fazem os conselheiros da comunidade, mas têm um papel insubstituível em termos económicos e financeiros. E para isso é essencial que o Governo de Portugal, como o Governo do Brasil, definam o estatuto jurídico destas Câmaras de Comércio. Mas depois as Câmaras de Comércio acabam por ser o retrato de um movimento imperceptível que existe entre o Brasil e Portugal e Portugal e o Brasil. Nós sabemos que ele existe no plano humano. Nós sabemos que ele existe no plano cultural. Nunca tantos artistas portugueses vieram ao Brasil, como nunca, como hoje, tantos artistas brasileiros estiveram ou estão em Portugal. Na Bienal de São Paulo, que abre dia 6 de setembro, a maior representação será de artistas portugueses. Isto era impensável na Bienal de São Paulo há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos. Quer dizer que além de haver um novo Brasil, há um novo Portugal. E o Brasil está a descobrir esse novo Portugal. Não é que não haja o Portugal das caravelas ontem evocados naquela cerimónia maravilhosa que mostrou ao mundo que o Brasil é uma potência universal. Para mim não era preciso mostrá-lo, mas era bom que o mostrasse ao mundo. Há esse Portugal das caravelas e nós honramos-lo dele. Com erros, com pecados, mas também com virtudes. Porquê é o Portugal que aqui chegou? O Portugal que desbravou tardiamente, mas desbravou. O Portugal da corte de Dom João VI, que para aqui veio e fez a unidade do Brasil, ao contrário do que se passou com as colónias espanholas. O Portugal dos Badeirantes, que garantiram a dimensão territorial, continental, que é brasileira. Mas depois há o Portugal novo. O Portugal novo do digital. O Portugal novo da nova cultura. Dos novos artistas, dos novos juristas, dos novos economistas, dos novos gestores. Esse é o outro Portugal. Das startups. Das micro, das pequenas, das médias empresas. Que está espalhado pelo mundo. Como o grande Brasil, o novo Brasil, está espalhado pelo mundo. E esse novo Portugal não pode ter a dimensão do novo Brasil. Nós sabemos isso. Como não pode ter a veleidade de liderar o mundo de língua portuguesa. Caberá ao Brasil um papel liderante pela própria natureza das coisas. Mas ele existe. E todos os dias chegam paulistas que escolhem para a segunda residência Portugal. E todos os dias aumenta, como aqui foi dito. O comércio para Portugal é pouco, mas aumenta. Todos os dias vai aumentando o investimento para Portugal. Ainda há pouco, quando me cumprimentava o Presidente de Embraer, eu me evocava o papel que podem ter grandes empresas. Mas ao lado dessas, há novas empresas brasileiras entrando em Portugal. Como há novas empresas portuguesas, pequenas, médias e micro, entrando no Brasil. E entrando em São Paulo. Tem altos e baixos. Tem avanços e tem recursos. Mas este momento é bom. É bom porque o Brasil está a sair de uma recessão económica. E vai sair. E Portugal está a sair de uma recessão económica. E vai sair. Pela primeira vez há muito tempo, não há um contraciclo entre Brasil e Portugal. Normalmente, Portugal expandia. Brasil travava um pouco. Brasil expandia muito. Portugal conhecia a crise. Agora há aqui uma oportunidade bilateral única. É preciso o patrocínio do Presidente para uma missão empresarial? Tem o patrocínio do Presidente? O Presidente é Presidente para isso. Não é para vanglória pessoal. Não precisava. Não precisava. Chega em setembro uma missão pública no domínio económico e empresarial com vários membros do Executivo para debater com o Executivo brasileiro perspectivas de colaboração. Está mudando. Está mudando para melhor aquilo que é o caminho da nossa cooperação. Mas como disse o Sr. Presidente da Câmara, também no plano multilateral, o Brasil vai assumir a presidência da Comunidade de Língua Portuguesa. Durante muito tempo houve quem pensasse primeiro, que esta comunidade tinha cumprido já a sua missão. Segundo, que era uma comunidade só de língua e de cultura, não mais do que isso. Errado. A comunidade não cumpriu toda a sua missão. Tem muito a cumprir. E na nova estratégia a aprovar na Cimeira de Brasília de Novembro, a componente económica e financeira é essencial. Não é que a língua não seja um fator decisivo das línguas mais faladas no mundo. Não é por acaso que a países tão diversos como o Japão ou a Turquia ou a República Tcheca ou a Hungria, países asiáticos e africanos querem aderir desde logo como observadores a esta comunidade. É porque sabem que não está morta. E sabem que é um instrumento de penetração universal. E sabem que, quando se trata de candidaturas internacionais, ela é indefetível atuando em conjunto. E há candidaturas importantes como a do Brasil ao Conselho de Segurança das Nações Unidas. Como a de Portugal, a de um candidato português da Secretaria-Geral das Nações Unidas. Como há muitas outras. Diplomaticamente, politicamente, mas também económico e empresarialmente, é um trunfo. Mas só é um trunfo se o Brasil quiser que seja um trunfo. E se o Brasil incluir na panóplia de seus instrumentos diplomáticos, que são muitos, há muitos mais, incluir esse, que força pode dar amanhã um acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Que força pode dar à projeção em continentes onde há, em todos eles, um Estado que fala português. uma que... São Paulo M М Obrigado.